Because you know I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tutorial super facinho dessa maquiagem aqui Utilizando a nova coleção da MAC, que é a Times Nine São quatro paletinhas de nove cores nesse tamaninho aqui E a minha é a Burgundy Times Nine Eu vou fazer um swatchzinho de cada uma delas e mostrar pra vocês em detalhes A maquiagem é super fácil e eu espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? Vamos conferir? Bom, então vamos começar Eu sei que não é bom ficar me vendo assim de perto Mas é o jeito de mostrar direitinho pra vocês como é que eu faço essa maquiagem, ok? É, gente, eu não botei cílio puxiço hoje no outro olho que já tá prontinho Porque eu acho que não precisa de cílio puxiço toda vez que você se maquia E eu até gosto mais do efeito da maquiagem assim sem cílio puxiço Ela é um pouco mais natural Então eu vou colocar um microfone Bem no cantinho assim, tá vendo? Pra me ajudar Eu vou pegar o meu xodózinho, que é a Burgundy Times Nine Eu vou começar pela cor do meio, que eu acho que é a Embark Essa daqui, que é um marronzinho Pra marcar o meu côncavo Pra isso eu vou usar esse pincelzinho aqui de esfumar Daí eu vou lá na do meio Carimbo assim e vou no côncavo A fita, o micropore vai ajudar a gente a fazer esse marcadão aqui, ó Que eu acho lindo Tem gente que não gosta Tão marcado, mas eu gosto Então é gosto mesmo Daí eu fui esfumando Essa sombra é linda Bem esfumadinho Esfumando bem o cantinho aqui do V Cantinho externo E bem no côncavo Vai ser a primeira parte do esfumado Daí eu vou pegar um lápis do Contém Grama, que chama Light Up Eu vou passar aqui, ó Embaixo da sobrancelha E no cantinho da lágrima Daí com o dedinho mesmo eu faço assim, ó Tá vendo? E na sobrancelha também E levo até a fita Tá vendo? Daí eu vou de novo Como esfumar Esfumadozinho assim na Embark, ó Vou de novo E aí eu só reforço esse esfumado Por que eu não faço isso logo de início? De colocar o Light Up e depois esfumar Porque eu tava pigmentando o Light Up E eu não gosto Então eu boto só um pouquinho de esfumado assim depois E ok A segunda sombra que eu vou usar Eu vou colocar com esse pincelzinho aqui Que eu também às vezes uso pra esfumar Mas era o pincel que eu achei E eu vou usar essa aqui de cima Que é a Pop Seed Pop Seed Essa daqui de cima E eu vou passar ela em toda a minha linha d'água Linha d'água não E eu vou passar ela em toda a minha pálpebra móvel Então vamos lá Tá vendo? Ela é bem clarinha Quase o tom da minha pele Eu adoro ela A última sombra do dia Eu vou passar com o pincel de Depositar Que é esse assim, ó Tá vendo? Eu vou passar essa daqui, ó Que é a... Eu não sei se ela é a Antiqui ou a Noir Mas ela é uma das duas Que é essa daqui Então eu vou lá Depositando, ó E... Se quiser passar um pouquinho de Fix Plus no pincel Pra deixar ela mais pigmentada Mas como eu vou usar essa sombrinha agora de dia Então eu não quis pigmentar muito Fazendo uma bolinha aqui, ó Daí eu vou lá na primeira de novo Desfumar Na Embarque E tasco um pouquinho mais dela no cantinho aqui, ó E pronto, gente Agora eu vou fazer o delineador Bem bonito, bem marcadinho Essa minha canetinha delineadora Delineadora é do Boticário E prontinho, o delineador é isso Aí é só tirar minha fitinha, ó Uau Brincadeira, gente Tentar uau, não É uma maquiagem simples do dia a dia No corretivo eu vou só Tirar aquela marcaçãozinha Passar um lapisinho de olho preto Por fora da linha d'água E um bege na linha d'água Esse aqui é o Bejet Da quem disse Berenice Ainda com a Embarque Eu vou Esfumar um pouquinho esse lápis preto E agora é só passar a máscara Caprichar em cima e embaixo Depois de caprichar nesses cílios aqui, ó Pra ficar parecido com esse Eu ainda vou terminar de passar com essa máscara aqui Eu volto pra fazer a introdução desse vídeo pra vocês Com o cabelo arrumado também Então era bem simples a maquiagem Eu usei só três sombrinhas Um delineador Rímel E lápis Tá bom? Então pessoal, esse foi o tutorial Espero muito que vocês tenham gostado As cores são lindas Eu vou fazer no detalhe Porque são nove E as cores são as seguintes A primeira delas é a Honey Lust A segunda, Pop Seed A terceira, Quarry A quarta, Antiquid A quinta, a Embarque A sexta, Noir A sétima, Hooks A oitava, Start Violet E a nona, Sketch Então, elas são nove cores Um pouquinho menores do que as cores soltas da MAC Aquelas paletas tradicionais da MAC Mas é muito válido Custa R$149 E eu achei um preço muito bacana Pra você que gosta de sombras Que quer começar a sua coleção da MAC A minha, como eu já falei É a Burgundy Mas tem mais três tipos Daí você pode dar uma olhadinha no site Essa daqui eu acho que já tá esgotada Mas as outras eu sei que tem Então, pra você que gosta de vestir E que quer ter uma palitinha compacta E muito, muito boa Essa daqui é ideal Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial Continue acompanhando o nosso canal Nesse Agosto Vaidoso E eu vejo vocês amanhã Ok? Um beijo E até o próximo